MINECRAFT MINECRAFT Olha pessoal, aqui está uma super radica na área que estou mostrando mais os jogos stickman Cada vez que se quebra mais ossos com eles, eu consigo mais dinheiro Vai abrir Novas fases Também se você apertar aqui, se você errar, pode apertar aqui no reset Um, dois Se você clicar naquele ali, está motorizado Não, vai bater reset O reset, tipo Ele faz tipo Se você... Ele vai bater para você Iniciar muito A sua cara se joga aqui é muito louco, ó